Hora da nossa morte, amém. Senhora Mãe, 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 Mãe de Califórnia, rogai-me a glória de Deus. Chega a glória da senhora e convosco, bendita-se a os vós, entre os alheios, bendita-se o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, para a luz, agora na hora da nossa morte, amém. Agora na hora da senhora e convosco, rogai-me a glória de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, bendita-se a os vós, entre os alheios, bendita-se a os vós, entre os alheios, Santa Maria, Mãe de Deus, vai com nós, pecadores, agora e agora da nossa morte. Amém. Dai-nos a paz, a glória de minha mãe, que me importe e a vida de sua ex-presas em nossa salvação. A nós mandamos os cantadores que me engeram, a nós que me engeram os cimentos, que me engeram em esta hora de nós, em a coisa do Pai, Amém. 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 Amém.